E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho do Elysium Parfum Cologne da Roger Parfums, o Elysium que é um perfume que foi bem hypado lá na comunidade na gringa e eu acho que muito brasileiro, muita gente aqui da comunidade brasileira tem esse perfume aí na lista, na mira pra estar comprando ele aí futuramente então vamos começar aqui mostrando a apresentação dele a caixa é até que simples, mas bonita, acolchoada aqui tem as informações e aqui o frasco, frasco maravilhoso, frasco padrão da linha Parfum Cologne da Roger aqui na tampa a gente tem a assinatura do mestre e o Roger Dove frasco muito bonito vou estar falando agora das notas esse perfume tem muita nota, assim como todos os perfumes da Roger todos eles tem uma pancada aí de notas notas de topo aqui de toranja, limão siciliano, bergamota, limão taiti, tomilho, artemísia e galbano aí no coração a gente tem vetiver, junípero, groselha preta, maçã, cedro, pimenta rosa, rosa, jasmin óleo de cipriol e lírio do vale aí na base, ambergris, baunilha, benjoim, couro e ládano esse perfume que ele abre bem vivo, bem cítrico, é um perfume bem revigorante então ele abre aí bem cítrico, com toda essa combinação de várias notas cítricas ele abre bem cítrico, levemente cortante assim, um azedinho bem gostoso com um toquezinho aí da pimenta rosa, um toque amadeirado aí provavelmente vindo do cedro um toque verdinho aí, provavelmente vindo do vetiver aí tem esses toques frutados aí da groselha preta e do junípero a maçã eu não pego ela aqui e tem um toquezinho, um docinho bem leve aí, provavelmente vindo da baunilha juntamente com o jasmin esse perfume é delicioso, é um perfume ele é um perfume simples, mas ao mesmo tempo ele é delicioso, é extremamente agradável então como eu falei, ele abre bem cítrico, azedinho levemente cortante aí, com o toque da pimenta rosa um toque amadeirado do cedro, um toque verde do vetiver tem um toque levemente amiscarado também, provavelmente vindo do ambergris e tem o toque da baunilha, que eu falei, junto com o jasmin dando esse leve adocicado aí para o perfume aí conforme vai chegando no dry down, na secagem dele, vai desenvolvendo essas notas cítricas, elas recuam, elas dão uma boa apagada você ainda consegue pegar bem o limão só que aí o vetiver e o cedro, eles saem mais para fora eles ficam mais fortes, eles se intensificam então o perfume fica mais amadeirado e mais verdinho aí você ainda continua tendo esse toque levemente amiscarado aí do ambergris e esse docinho aí da baunilha então esse aqui é um perfume realmente delicioso é um perfume bem leve, tá? é um perfume bem leve, suave é extremamente agradável, eu diria que é o perfume mais agradável em toda a minha coleção também é extremamente versátil, um dos perfumes mais versáteis que tem na perfumaria de nicho é perfeito para o verão verão e primavera, são os climas ideais para esse perfume direi que temperaturas de 15 até 50 graus aí perfeito o perfume quanto mais quente melhor para esse perfume aqui é... dá para usar no inverno, no frio? até dá, mas não é um indicado, tá? mas é... perfeito para o verão e para a primavera principalmente verão, clima... quanto mais quente melhor é... aí está dando para ser usado tanto casualmente como formalmente de noite, de dia, de noite é... um jantar com amigos, almoço, de família é... um encontro é... uma situação mais íntima um casamento seja... seja a situação qual for é... que nem eu falei, extremamente versátil vai se encaixar em qualquer tipo de situação perfeitamente vai atender a sua necessidade aí isso aqui é o tipo de perfume que a gente chama de Dumb Rich ou Grabber é... se você está na dúvida sobre o que usar você não consegue se decidir qual perfume usar vai lá, pega esse aqui borrifa eu te garanto que ele vai... vai... cumprir o objetivo aí seja ele qual for é o quão versátil esse perfume é aí que nem eu falei perfume extremamente agradável bem suave com esses toques cítricos aí azedinhos levemente azedinho é... levemente amadeirado toquezinho da pimenta rosa levemente adocicado é... maravilhoso esse perfume é... ele é um perfume simples, tá? ele é um perfume de certa forma comum digamos assim porém a qualidade de ingredientes aqui é extrema extrema roja faz os perfumes com provavelmente são os perfumes com a melhor qualidade de ingredientes se não for tá entre os melhores aí, tá? mas provavelmente é o melhor se não for tá entre os melhores qualidade de ingredientes aqui é absurda as notas aqui são todas muito bem misturadas tudo é muito bem balanceado é... é feito à perfeição esse perfume aqui a forma com que ele foi feito é... todos os perfumes da roja em geral é... é feito à perfeição assim a... qualidade de ingredientes combinado com a... com a mistura das notas a... e a... esse equilíbrio aí das notas é tudo feito perfeita perfeitamente esse aqui é um perfume que rende muito elogio, tá? é um perfume que vai ser extremamente elogiado aí não tem quem não vai gostar desse perfume é um perfume que agrada a todo mundo não ofende ninguém é... que nem eu falei é um perfume suave e revigorante é... extremamente agradável é um perfume também bem sexy, tá? pra quem se importa com esse fator aí é um perfume que tem um fator sexy é um perfume bem fresco suave, agradável é... não vejo quem não vai gostar dele, tá? que nem eu falei isso aqui é um monstro de elogios, tá? vai render muito elogio vai render bem mais elogio que um Aventus da vida aí, tá? que o Aventus, por exemplo ainda tem gente que não gosta esse aqui não tem quem não gosta é difícil só quem não gosta de perfume fresco porque tem gente que gosta de perfume fresco tem gente que gosta de perfume doce tem gente que não gosta de um mas gosta de outro e tem gente que gosta dos dois mas é... o fator de agradabilidade aqui é 10 barra 10, tá? assim como a versatilidade o único problema desse perfume aqui que muita gente reclama é performance, tá? é... pra mim aí performance a fixação é de 6 a 8 horas, tá? é... só que tem uma questão desse perfume é... normalmente a maioria dos meus perfumes eu uso de 3 a 4 borrifadas a maioria dos meus perfumes são bem potentes, tá? são... são... excelentes de performance no caso do Elysium é um perfume realmente bem suave e leve, tá? aqui você pode estar abusando das borrifadas se você quiser realmente uma fixação boa e dele aqui você pode ir de 6 até 8 borrifadas tranquilamente não vai te incomodar não vai incomodar quem tá em volta vai continuar sendo extremamente agradável é... pra você ver o quão leve suave e agradável e agradável esse perfume é, tá? 6 a 8 borrifadas aí tranquilamente você vai ter uma performance boa aí com ele uma fixação muito boa pelo menos umas 8 horas aí é... então é isso é... recomendo demais esse perfume excelente compra entraria fácil em um top 10 tá? top 10 de verão aí facilmente é... tem muita gente que compara esse perfume aqui com Aventus com Blue de Chanel com Savage já quero esclarecer de vez aqui que não tem nada a ver com nenhum desses perfumes, tá? pelo amor de Deus pelo amor de Deus quem fala isso ou não nunca nunca sentiu o cheiro aqui ou não entende nada de perfumaria ou tá com algum problema no nariz mas é... são perfumes completamente diferentes completamente diferentes e além de serem completamente diferentes a qualidade aqui é num nível totalmente diferente em outro patamar de qualidade de ingredientes aqui, tá? inclusive bem superior na qualidade de ingredientes que é o Aventus que é um perfume de nicho inclusive em muitas situações eu prefiro esse perfume ao Aventus, tá? é um perfume muito mais agradável que o Aventus então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado Elysium aí da Roger Perfums ah, lembrando esqueci de mencionar a projeção ele já abre com uma projeção moderada, tá? pelas primeiras 12, 3 horas aí depois ele dá uma leve recuada aí mas você continua pegando um rastro delicioso aí dele durante a a a vida toda do perfume então é isso é a outra questão se você se você quer se você achar que a performance dele não é o suficiente que a fixação não é o suficiente você ainda tem a opção da versão parfum que só vem em frasco de 50ml isso aqui é 100ml, tá? o parfum ele vai ter uma longevidade melhor aí provavelmente umas 10 horas de fixação pelo menos porém ele já é um perfuminho um pouco mais espesso mais denso, tá? ele não é tão leve e suave que nem esse aqui esse aqui eu diria que ele agrada mais que o perfume o aroma dele porém o perfume vai ter um desempenho melhor projeção eu diria que é a mesma, tá? mas fixação no o perfume realmente vai ser superior que esse aqui por ser uma versão mais concentrada em olhos então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado por favor extremamente importante se inscrevam no canal deixem o like compartilhem com os amigos com os grupos de perfumaria eu vou estar postando vídeo aí todo dia tem dia que vou postar um tem dia que vou postar dois muita coisa boa vindo por aí muito conteúdo exclusivo muito perfume exclusivo muita edição limitada perfume que vocês não vão ver nem canal gringo aí, tá? então é isso aí eu espero que tenham gostado muito obrigado e até o próximo vídeo tchau 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 tchau